O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então, Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, aqui presente na Basílica Santuária de Nossa Senhora de Nazaré, e aos irmãos e irmãs que nos acompanham e participam conosco desta celebração de suas casas, ou já do ambiente de trabalho, aqueles que estão no leito dos hospitais. Vivemos esses dias, dias de grande e intensa alegria. não é uma simples, e não foi uma simples emoção, os grandes eventos que celebramos nesses dias, as grandes somarias, as grandes procissões, mas uma alegria que é algo de real, de concreto, na nossa vida e no nosso coração, assim como foi na vida e no coração de Maria. Ninguém mais que ela experimentou na vida o significado da alegria. Uma das primeiras coisas que tocou o coração de Maria e a alegrou e a alegrou profundamente foi o fato de ser a escolhida. Quando o anjo se apresentou para dizer e fazer-lhe o convite para ser a mãe do Senhor, grande alegria. A sua palavra foi simplesmente faça-se em mim segundo a tua palavra. alegria. Mas encontramos que Maria não se fechou dentro de si na sua alegria. Ela saiu. Foi ao encontro de quem precisava. Ao encontro de Isabel. a prima anciã grávida e também esperando a chegada do filho. E naquele encontro um outro momento da alegria profunda do coração de Maria. Quando ela entra na casa de Isabel é saudada como a mãe do meu Senhor. como é possível que a mãe do meu Senhor me venha visitar. A alegria da presença de Maria é uma alegria que vai além da sua presença física porque ela leva dentro de si o próprio Senhor o Senhor da vida. João Batista que ainda está no ventre da mãe na hora deste encontro a criança estremece exulta de alegria no ventre materno porque na presença de Maria está a presença de Jesus. Jesus portanto é reconhecido e acolhido na humanidade e pela humanidade de João e esta grande alegria que contagia o coração de Maria vem suplimada nas suas palavras ao término do encontro com a prima ou da saudação que Isabel lhe dirigiu a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta no Deus meu Salvador então a manifestação profunda da alegria mas se nós formos ver outros momentos particulares a presença de Maria é sempre uma presença que leva a alegria e tem a alegria em si mesma se recordamos aquele casamento de Canar da Galileia aonde ela estava presente é vendo a aflição que estava no coração daquele jovem casal a aflição que estava no coração dos familiares tanto do esposo como da esposa está terminando a causa da alegria falta o vinho que alegra o coração é ela então que se faz dar um passo adiante se faz presente ela tem a alegria portanto de introduzir a Jesus no seu ministério e na vida pública filho eles não tem mais vinho ela não pede para ele faz algo mas ela simplesmente apresentou o problema eles não tem mais vinho e Jesus diante do apelo da mãe realizou aquele grande milagre a transformação da água no vinho a festa pôde continuar e continuar alegremente aquele jovem casal não teve que enfrentar uma tristeza ou uma decepção aquelas famílias saíram da angústia e entraram na alegria alguém fez algo por nós alguém olhou para nós e uma outra alegria muito grande que temos da presença de Maria é aquele momento trágico do pé da cruz no qual Jesus olhando para sua mãe ali no pé da cruz estende a sua maternidade a humanidade na pessoa do discípulo filho eis aí melhor mulher ou mãe eis aí o teu filho depois ao discípulo filho eis aí tua mãe é a partir daquele momento o discípulo que Jesus amava João tomou consigo Maria e levou para sua casa na realidade celebrando esta dimensão da vida de Maria causa da nossa alegria nos damos conta de um fato bem real e simples porque ela não se apresenta por si só ela leva consigo Jesus ela apresenta Jesus em todos os momentos não é ela é o filho e ela tem esse cuidado particular de não confundir as coisas seu amor de mãe é um amor profundo sua alegria de mãe é uma alegria profunda mas é aquela alegria e aquela dimensão de quem não confunde as coisas não impõe as coisas não domina não é a mãe que domina como muitas vezes acontece tira a liberdade não ela não domina ela não tira a liberdade antes ela deixa todo o espaço da liberdade e assim Jesus vem apresentado ela leva e aí então que somos nós convidados na nossa vida e na alegria de sermos filhos de Deus e na alegria de podermos dizer a Maria a mãe de Jesus dada a humanidade apresentar também a nossa alegria mas apresentar a nossa alegria sendo portanto condutores de Jesus alguém que tem Jesus no coração e apresenta Jesus a exemplo de Maria não pelas emoções mas nos fatos concretos e reais da vida tendo Cristo como centro a centralidade da nossa vida e então aonde quer que formos levar conosco Jesus apresentar Jesus a quem nós encontramos no nosso caminho possa então também alegrar-se e alegrar-se porque tem algo de bom em nós algo de verdadeiro algo de real temos Deus em Jesus Cristo é justamente esse algo de real que nos leva a sair de nós mesmos a sair dos nossos comodismos a sair das nossas preguiças e irmos ao encontro de quem necessita de quem precisa de quem realmente está ali naquela espera de alguma coisa que lhe transforme o dia lhe transforme a vida é que lhe mude o todo da caminhada não podemos desiludir as esperanças Maria ela não desiludiu as esperanças no encontro de Maria e Isabel nós podemos também olhar e ver essas duas realidade em Maria a jovem cheia de graça cheia da unção do Espírito de Deus elevando consigo o próprio Deus atende as expectativas ou completa as expectativas do antigo Israel Isabel é naquela pessoa anciã idosa portanto com todos seus problemas que comporta a idade avançada e naquela gravidez Maria que se apresenta e ela então nesta humanidade velha cansada já meio sem esperança vê realizada as suas esperanças e é portanto ali que ela expressa o seu agradecimento profundo é o agradecimento de um povo que soube esperar mas soube esperar com esperança com confiança de um povo que não se antepôs ao seu próprio Senhor mas deixou que o próprio Senhor realizasse a sua obra realizasse a sua bondade manifestasse o seu amor quando considerou o tempo oportuno quando completou-se nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas a plenitude dos tempos Deus mandou o seu filho nascido de uma mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob o peso da lei então as esperanças que se encontram peçamos irmãos e irmãs que o Senhor então nos ajude nos dê esse espírito de perseverança como deu a Maria a Isabel uma que se alegrou e saiu de si para levar Jesus a outra que tinha em si as expectativas de um povo soube esperar confiante e ver realizadas suas esperanças que possamos nós saber ver realizadas nossas esperanças de poder ver realizado nossas expectativas de filhos e filhas amados de Deus assim seja